O arco da guerra dos mil anos está chegando com tudo no anime de Bleach. Mas e você, lembra quais foram os personagens mais fortes de toda a obra? Aqueles caras que simplesmente destruíram durante a guerra e demonstraram poderes além do imaginável? Então pra que você relembre quem são esses caras, eu reuni um top 10 dos personagens mais fortes de toda a história de Bleach. E aí, será que o Kenpachi está entre os 5 primeiros? Então vem comigo que a gente vai analisar direitinho os poderes de cada um deles. Bleach é sem sombra de dúvidas uma das obras mais fascinantes de todos os animes. E um grande motivo pra que esta seja uma das principais obras é por conta das incríveis lutas que temos ao longo de todo o enredo. E já que a porradaria do anime é muito boa e os personagens são totalmente poderosos e com técnicas deslumbrantes que encantam cada um que assiste. Mas e aí, de todos os arrancas, crinches e shinigamis, quais deles são os mais fortes? Bom, é exatamente isso que você vai descobrir agora. Porém, eu já deixo claro que esse vídeo tem alguns spoilers da guerra dos mil anos, beleza? Então, já que vocês estão avisados, bora pro vídeo. 10º lugar temos Kyoraku Iniciando nossa lista, vamos falar de Kyoraku, que além de ter derrotado o Stark, o espada mais forte de Aizen, ele também teve o privilégio de ser nomeado como comandante-geral da Gotei 13 no final do mangá. O que faz ele ser tão poderoso, é que a sua Bankai tem um poder tão incrível, que podemos considerar que ela chega a ser quase invencível. Bankai, Katenkyoukotsu Karamatsu Shinjiu Ela tem como principal habilidade o Teatro Suicida, que dá a ele algumas habilidades diferentes. Na primeira, ele consegue desferir o dano em seu oponente, a partir do próprio dano que ele havia levado durante o combate. A segunda, ele pode reescrever a história do seu oponente. E já a terceira, lhe dá a capacidade de teletransportar tanto ele como seu oponente, pra debaixo da água, até que a Heiatsu de um dos dois se esgote. E temos a quarta, que faz com que Kyoraku elimine seu oponente quase que instantaneamente. Sério, com todo esse poder, é impossível não colocar o Kyoraku nessa lista. 9º Lugar, Lile Barro Sendo o primeiro a beber o sangue de Yuha Barra e receber um Shift, Lile Barro é considerado o homem mais próximo de um deus, além de ser um dos mais poderosos Quinches. A principal arma de Lile Barro é o Diagram. Um rifle gigantesco, que graças ao seu Swift, o permite perfurar qualquer coisa que esteja na sua linha de visão, não podendo ser bloqueado ou defendido. E cara, com uma única rajada do seu rifle, ele conseguiu dar cabo de toda a Divisão Zero, que por si só é uma das mais poderosas da Sociedade das Almas. Além disso, na sua forma Quinches, conhecida como Jiliel, Lile ainda possui a capacidade de se teletransportar, o que lhe ajuda muito tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Então, por ser o homem mais próximo ao Rei Quinches e possuir algumas das habilidades mais overpowers do mangá, eu coloco Lile Barro em uma posição acima da de Kyoraku. E em oitavo lugar, temos Gerard Valkyr. Apesar de não ter recebido as graças do poder do Rei Quinches, Gerard possui um poder absurdo por conta própria. E assim como Pernida era o braço esquerdo do Rei das Almas, Gerard era o coração do Rei das Almas, o que lhe dava um poder assombroso. Sua principal característica é a sua incrível capacidade regenerativa, o que possibilitou ele sobreviver à bancaia dos principais capitães, incluindo a de Kempachi. Que detém uma das bancais mais overpower de todas. No fim, ele só foi derrotado porque o Rei Quinches consumiu seu poder, o que levou Gerard Valkyr à morte. Em sétimo lugar, temos Itbei. Além de ser um completo monstro em batalha, Itbei tem um papel de extrema importância entre os Shinigamis. Por ser o capitão da divisão Zero, Itbei é capaz de criar o nome de todas as bancais, Shikais e Zanpakutos. Além disso, ele foi um dos únicos que conseguiu manter uma luta contra o Rei Quinches, coisa que quase ninguém conseguiu. E por meio dessa luta, ficou muito claro que o Itbei está em outro nível quando comparado a maioria dos capitães da Gotei 13. Sexto lugar, temos ele, Zaraki Kempachi. Sem dúvidas, Kempachi é um dos personagens mais adorados e aclamados do universo de Bleach. E o grande motivo pelo qual ele é adorado é pelo incrível poder que esse cara tem. No início do anime, ele foi capaz de bater de frente com Toulsen e Komamura, que são dois capitães da Gotei 13, e ele não teve dificuldades. Já na Guerra dos Mil Anos, ele conseguiu ativar sua Shikai, que demonstrou ser poderosa o suficiente para cortar o meteoro. Já em sua forma Bankai, ele provou que é uma besta por completo, pois nem mesmo ele conseguia controlar esse poder. No entanto, apesar de sua Bankai ser absurda, ele tem um ponto negativo que faz com que ele não alcance uma posição maior em nossa lista. Pois por não suportar a força de sua Bankai, ele destruiu seu próprio braço ao tentar desferir um golpe em Gerhard. Ou seja, isso mostra que Kimpachi tem diversos prós e contras quando ativa sua principal habilidade. Número 5, temos Jougran. Esse cara é nada mais nada menos do que um dos líderes entre os Quinchis, estando abaixo apenas do próprio Rei Quinch. Para você ter uma ideia, quando o Rei Quinch tinha que descansar, ele concedia a Jougran seu próprio poder, para que ele tomasse conta das coisas por conta própria. E isso não é nenhuma surpresa, afinal, o poder de Jougran tão grande, que logo no início da saga Quinch, ele conseguiu destroçar a Bankai do Ichigo em questão de segundos. Ou seja, por ser o principal homem dentre os Quinchis, estando atrás apenas do próprio Rei, eu coloco Jougran no honrado top 5. Em quarto lugar, temos Yamamoto. Vamos para as polêmicas. Eu sei que muitos de vocês preferem ainda mais o Kimpachi, e muitos acreditam que ele deveria ter ficado numa posição acima do velho Yamamoto. Porém, acho que o velho Shinigami consegue ser ainda mais forte que o Zaraki e o Jougran, pelo fato de ter uma das Bankais mais absurdas de todo o mangá. O Shinigami não é suficiente para a sua espada, Bankai, Banka no Tachi. Yamamoto consegue utilizar 4 habilidades diferentes em sua Bankai. Na primeira, ele consegue incinerar tudo que toca com a sua espada. Na segunda, ele consegue revestir todo o seu corpo com uma temperatura absurda de 15 milhões de graus Celsius. E sim, essa é uma temperatura relativa ao calor do sol. Ou seja, o velho literalmente tem o poder do sol na sua Bankai. E eu acho que até o Scannor iria chorar perante esse velho aí. Na terceira forma, a sua Bankai consegue invocar um exército de mortos para auxiliá-lo. E já na quarta forma, ele consegue literalmente dizimar e evaporar tudo que está ao seu redor, utilizando as suas chamas. Sério, o quanto esse velho é apelão não está escrito. E chegamos ao top 3. Em terceiro lugar temos ele, Souski Aizen. Sem sombras de dúvidas, Aizen é o maior vilão da saga de Bleach. E se você acha que ele já era muito poderoso no arco dos espadas, é porque você não viu o quão incrível esse cara é na Guerra dos Mil-Anos. Além de ter uma das maiores expressões espirituais de toda a obra, Aizen também é um mestre nos combates, onde ele sempre utiliza sua mente mirabolante para planejar seus próximos atos. E já que ele é um ser imortal, é evidente que não há nenhuma forma de se derrotar esse cara. Por isso, os Shinigamis tiveram que desenvolver uma técnica de selamento, mas caso contrário, não teriam nenhuma chance de vencê-lo. Afinal, não tem como matar alguém imortal. Em segundo lugar, temos Kurosaki Ichigo. Acima de Aizen está ele, Kurosaki Ichigo, o nosso protagonista. Não tem nem o que falar sobre Ichigo, pois além de estar sempre progredindo em relação ao seu poder de luta, Ichigo é um ser de várias raças e de vários poderes. No final da guerra, Ichigo alcançou seu maior nível de poder de luta, pois nesse momento ele descobriu a sua verdadeira essência, e que também possui duas Zanpakutou, uma Rollon e outra Quinch. A sua Bankai nessa forma é tão absurda que o Rei Quinch temia o seu poder. Tanto é que ele destruiu a Bankai do Ichigo para que ele não usasse na batalha e desse aquele trabalho ao rei, né? Então por ter sido o único que fez o rei sentir medo, Ichigo está na segunda posição. E em primeiríssimo lugar, temos ele, Yuha Barra, o Rei Quinch. Bom, é óbvio que não tinha como ser outro, porque sem sombra de dúvidas, Yuha Barra, o Rei Quinch está na primeira posição. Olha, apesar de ter sido derrotado no final, o Rei Quinch é o cara mais roubado de toda a obra, pois ele conseguiu o feito de derrotar o comandante-geral Yamamoto, Yuichbei, o comandante da divisão zero. Sabe como ele conseguiu fazer isso? Bom, simplesmente porque ele consegue reescrever todo o futuro, até mesmo a morte de quem ele quiser. Além de já ser forte de uma forma natural, o Rei Quinch alcançou outro patamar de força após absorver o Rei das Almas, algo que colocou a sua pressão espiritual e força bruta em outro nível. Bom, galera, só lembrando que esse top 10 foi feito com base na minha opinião e nas coisas que eu vi no mangá. É óbvio que você tem todo o direito de discordar, então, se você acha que eu me equivoquei em alguma das posições dessa lista, comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O arco da guerra dos mil anos está voltando com tudo, e eu pretendo aproveitar o embalo para trazer mais vídeos de Breach aqui para vocês. Só que para isso, eu preciso que você se inscreva no canal e ative as notificações. Combinado? Então é isso, agradeço por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho